Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a gente vai testar esse pacote inicial lá no LEGO Fortnite, cara. Eu vou ver pela primeira vez como que vai ser lá no modo de LEGO e simbora. Se você for comprar código GABRIELGF na loja, esse pacote tá custando aí os seus devidos 12 reais, se eu não me engano, tá? Então tá valendo muito a pena, ele vem com 600 E-Bucks, então compra lá usando o código GABRIELGF na loja. Eu postei o vídeo anterior a esse, testando em jogo essa skin aqui que vocês estão vendo na tela. Então se você perdeu o vídeo, o vídeo anterior é esse, beleza? E vai sair mais dois vídeos aqui no canal, testando o outro pacote, pacote iniciante 2, que seria basicamente o pacote iniciante do LEGO Fortnite, tá? Vamos testar, então simbora, let's go e vamos lá. Bom, eu vou colocar aqui no modo de jogo de LEGO, aqui LEGO Fortnite, selecionar mundo. Cara, será que eu consigo entrar no mundo da minha namorada, cara? Eu vou entrar no mundo da minha namorada, velho. Acho que ela deve estar lá jogando, ela me deu acesso ao mundo. E olha só ela fazendo emotizinho. Mano, a skinzinha é muito bonitinha, não é não? Olha isso aqui, galera. O que vocês acharam da skin no modo de LEGO? Vocês curtiram? Mano, é muito massa. Vamos entrar lá no mundo dela e a gente vai testar. Só dar uma olhadinha como que é lá. Eu quero ver como que tá aí a gameplay no... Sei lá, mano, só andando por aí. Minha namorada tá no outro monitor ali, ela tá jogando. Ela vai ver do nada eu entrando no mundo. Ela vai ficar, oxe, o que é isso que tá acontecendo, tá ligado? Bom, vamos lá, pessoal. Eu não pausei o vídeo, não pausei a gravação. A gente vai ver aqui pela primeira vez, junto comigo. Vamos lá. Entrei. Tô aqui. Lagou. Peraí que eu não tô no jogo. Agora sim, pessoal. Entrei aqui. Ok, 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 ok. Mano, olha a skinzinha, galera. Mano, o que vocês acharam da skin? Fala pra mim, vocês curtiram? Olha que massa. Nossa, nota de 0 a 10 pra skinzinha aí de Lego. Eu quero saber, ó. Minha namora tá lá jogando, tá a 300 metros lá de casa, ó. Cara, será que a gente consegue chegar lá? Ó, lembrando, eu postei o vídeo da skin do Battle Royale, né? No Coisa Passado. E agora eu vou postar da skin que ela tá usando, beleza? Literalmente, ela tá usando a skinzinha que vocês estão vendo lá no fundo. E eu vou testar a skinzinha dela, cara. Na moral, deixa eu ver mais alguns emotizinhos aqui. Mano, fica muito bonito, né, não? Olha isso. Mano, que da hora. Fala pra mim nos comentários, vocês vão comprar. Olha o sorrisinho dela, que bonitinho. Mano, fala pra mim, galera. Vocês vão comprar? Fala aí pra mim que eu quero saber. Eita, poxa. Calma aí. Vocês ouviram isso aqui? Ela deu um berro ali. Pera aí, eu mutei aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se saiu no jogo. Se saiu, fala pra mim aí. Eu ouvi um berro. Ela literalmente, ela deu um berro ali, cara. Bom, galera. Não esqueça, deixa o likezão. Se inscreve no canal se você for comprar código GabrielGF na loja. E, cara, sério. Que bonitinha. Eu curti demais. Olha o cabelinho dela, mano. O cabelinho dela eu falei na versão do Battle Royale. Ele ficou muito bonitinho. E na versão de Lego ficou muito bonitinho também, cara. Olha que top. Mano, que massa. Gente, agora eu vou lá, tá? Fazer o vídeo. Ai, meu Deus. O rolador, mano. Esse safado. Eu vou lá fazer o... Olha, ela tá ali na frente. Eu vou lá fazer o vídeo. E eu quero que vocês comentem, por favor. O que vocês acharam? Eu entrei aqui no modo de Lego pra mostrar pra vocês como que fica. Caso alguém ainda não comprou o pacote, eu super recomendo. Vale muito a pena. Um videozinho bem curtinho. Ai, meu Deus. Só pra mostrar pra vocês o pacote, tá? Tamo junto. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E vou lá, vou comprar agora outro pacote. Fazer o vídeo pra vocês. Tamo junto. E passe aí no canal que tá saindo vários videozinhos legais. Assiste antes de dormir. Abre a aba vídeos do canal. Tamo junto. Se inscreve lá nos canais que estão aparecendo aí na tela. Foto roxo e foto vermelha. Gabriel GF Tarefas e Gabriel GF Loja de Itens, tá? Se inscrevam lá pra vocês acompanhar que saiu vídeo novo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. É nóis.